Fala galera, beleza? No meio dessa ventania que está acontecendo aqui no ABC, a gente vai gravar mais um vídeo de aplicativo E hoje a gente vai falar nada menos que o Iris Network Pra quem ainda não sabe, está na mesma, porque eu ainda não sei Eu simplesmente baixei o aplicativo, peguei uma referência da internet Porque a gente tem que ajudar as pessoas que divulgam e vamos fazer a conexão Primeiro passo que a gente tem que fazer é aceitar o contrato Vamos ver aqui como que ele desenrola Está conectando Vamos lá, está funcionando tudo bonitinho E entrou Segundo passo ele vai pedir pra gente colar um código de referência Então eu já coloquei um código aqui de referência Eu não sei de quem que é, infelizmente, senão eu falaria o nome Mas estamos aqui com o aplicativo funcionando Eu tenho meu ID 185897856 Eu tenho aqui algum bônus diário aqui em cima Daily Rewards Vamos ver o que ele faz Você ganhou seu bônus diário Ele roda a cada 24 horas e eu tenho um botão aqui Start Mini Pode ser que apresente um anúncio agora Então a gente vai fazer uma edição se tiver esse anúncio Então finalizando aqui o anúncio que apareceu A gente já editou esse anúncio, é lógico, né? Pra vocês não perderem esse tempo assistindo Vamos fechar o anúncio e vamos ver o que o aplicativo oferece Seu positivo agora está minando Não está minando, alguma coisa do tipo Inicie Eu não estou conseguindo entender Possivelmente é porque minha internet aqui no ABC está com H Ou H positivo, depende do que ele aparece Talvez eu tenha que fechar o aplicativo Vamos entrar na próxima tela aqui E a gente vai ver que eu vou ter que encerrar o aplicativo Vamos abrir o aplicativo de novo E eu acho que eu vou ter que fazer duas partes desse áudio aqui Porque eu estou sem internet, meus amigos Então vamos lá, minha gente Vamos terminar essa gravação aqui Porque deu pau na internet Tive que reiniciar Vocês viram, né? Vocês viram, vocês estão de prova Mas dá pra gente conectar agora E a gente está sofrendo um pouco com essa internet, ó Seu dispositivo não permite mineração Eu entendo que o quê? Não é um problema de internet É um problema que nem todo mundo vai poder minerar Dentro desse aplicativo Mas o aplicativo está aí Se você quiser fazer o teste de mineração Talvez seja legal Você está fazendo Vai que paga, né? Pra vocês Vamos ver aqui, ó Invite Friend Vamos ver se ele muda essa tela, ó Invite Friend Eu posso compartilhar aqui As minhas opções de compartilhamento Não vou fazer o compartilhamento nesse vídeo Políticas de privacidade Tá? Vamos ver aí Política de privacidade Eu queria muito Conseguir minerar através desse aplicativo Tá? Pelo que eu vi ali na página deles Esse aplicativo vai pagar muito bem No token que eles têm, tá? Então aqui, ó Política de privacidade Ele abriu essa página Veio anúncio aqui da operadora Beleza? Vamos voltar pro Iris Network E vamos ver a última opção, ó Papel em branco Que é o contrato dessa moeda Que ainda não foi lançada, tá? Então eu não tenho muito o que falar Desse aplicativo pra vocês Porque eu realmente Eu não consigo mexer nele Porque ele não permite Que eu minere nesse aplicativo Talvez se eu tivesse com um celular Um pouco mais atual Ele estaria minerando, ó Dá até erro aqui Porque ele deve estar forçando Alguma placa de vídeo Fica a dica Se vocês têm um celular apartado Pra essas coisas É legal você estar utilizando Mas como ele minera no seu celular Como ele disse aqui no meu Às vezes não é ideal Pra você que trabalha com o celular Ou que tem que andar com o celular O dia inteiro Porque ele vai sim Pegar a bateria do seu celular Vai diminuir o processador Então eu acho que não compensa muito Pra quem tem celular fraco Ou pra quem trabalha com o celular Beleza? Fica essa dica aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou deixar os links na descrição É lógico Se você tiver um celular jogado na sua casa Um computador velho com Android Talvez seja o ideal pra vocês estarem minerando Talvez não Talvez sim Vamos ver o que dá E se vocês se inscreverem nesse aplicativo Coloca nos comentários Que a gente quer ver aí A atuação dele funcionando Tá? E se vocês chegaram ao momento De sacar essas moedas Pode me procurar Que eu dou um jeito aí De fazer uma consulta Pra ver aonde troca essas moedas Pra vocês Beleza? Aquele abraço Se inscreve no meu canal Deixa aquele like E fui Valeu! E se inscreve no canal